Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, convido o deputado Cícero Magalhães para a leitura da ata. Agora, queremos comunicar, o deputado Nerinho vai fazer uma sugestão lá do plenário e eu acato 100% a sugestão do deputado Nerinho. Bom dia a todos e a todas, seus deputados, deputada e ao IES. Ata da 52ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2022, às 11 horas, no Palácio Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a presença dos senhores deputados. E, justificada as ausências dos senhores deputados, Fábio Novo e Pablo Santos, realizou-se a 52ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Presidida pelo senhor deputado Temístico Cus Filho e secretariada pelos senhores deputados Franzé Silva e Varto Lacerda, pequeno expediente, constou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem retificação. Além da leitura das seguintes matérias, um projeto de lei de número 128 de 2022, de autoria do senhor deputado João Madson, que reconhece de utilidade pública a Associação das Mulheres Empreendedoras de São Gonçalo do Piauí. Ame 5, ofícios de números 124018, barra 222, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, em resposta a requerimento do senhor deputado Gessivaldo Isaías, o qual solicita a limpeza do acostamento da BR-343, próximo ao Rodonel de Terezina, de número 346, 2022, do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem do Piauí, em resposta a requerimento da senhora deputada Tereza Brito, o qual solicita recuperação asfáltica da estrada que liga a PI-112 ao povoado da Vicaldas, município de União Piauí, de número 484, 2022, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, em resposta a requerimento do senhor deputado Gustavo Neiva, o qual solicita que justifique as razões do município de Porto Alegre do Piauí não contar com transporte escolar regular para os alunos da rede estadual, de número 275, 2022, e de número 276, 2022, da Secretaria Estadual de Defesa Civil, encaminhando prestações de contas daquele órgão referente aos meses de abril e maio de 2022, e um requerimento da bancada progressista solicitando apreciação em caráter de urgência ao projeto de lei número 33, 2022, do Poder Executivo, enviado através da mensagem de número 57, 2022, ordem do dia aprovada em primeira discussão e votação em regime normal pela unanimidade dos presentes, os projetos de lei de número 16, 2022, 30, 2022, 28, 2022, 166, 2022, em cumprimento ao artigo 9º da Lei Complementar Estadual de número 5, de 12 de julho de 1991, com emenda de número 23, 2022, 44, 2022, do Poder Executivo, processo AL 28, 479, 2022, que altera a Lei Complementar de número 28, de 9 de julho de 2003, de número 33, 2022, mensagem de número 57, 2022, do Poder Executivo, processo AL 28, 737, 2022, que dispõe sobre as alíquotas do imposto sobre operação relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS aplicáveis às operações com combustíveis e energia elétrica e às prestações de serviço de comunicação em cumprimento ao disposto no artigo 32A da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, de número 82, 2019, de autoria do senhor deputado Henrique Pires, processo AL 19, 907, 2019, que dispõe sobre a manutenção de postos de atendimento a passageiros no aeroporto de Teresina, nos horários comerciais, bem como para a venda da taxa de bagagem, com antecedência de três horas ao horário dos voos, assim como em estabelecimentos congêneres, com emenda de número 236, 2021, de autoria do senador, do senhor deputado Franzé Silva, processo AL 27, 152, 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de lojas clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres a fixar cartazes que incentivem a adoção de animais domésticos, de número 265, 2021, de autoria do senhor deputado Gessivaldo Isaías, processo AL 27, 377, 2021, que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet, móveis e bandas largas na modalidade pós-paga a apresentar ao consumidor na fatura mensal gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega, de velocidade, de recebimento e de envio de dados através da rede municipal de computadores. O senhor deputado Henrique Pires associou-se à solicitação da senhora deputada Tereza Brito e sugeriu à mesa diretora a suspensão do recesso parlamentar. O senhor deputado Franzé Silva parabenizou o relator da proposta de lei de diretriz orçamentária, deputado Evaldo Gomes, bem como o deputado tem misto com os filhos pela inclusão da emenda de bancada no orçamento do Estado e defendeu melhorias na estrutura da Defensoria Pública. O senhor deputado Márden Menezes afirmou que as comissões técnicas limparam a pauta de votação e que as propostas dos psicólogos contabilistas e fisioterapeutas não foram apreciadas em razão do pedido de vista da bancada governista. O senhor deputado doutor Francisco Costa informou que o governo não se opõe às propostas, apenas atende à solicitação da Procuradoria-Geral que questiona sobre a segurança jurídica do ato em razão no período eleitoral. E o senhor deputado Francisco Lima anunciou o lançamento da ordem de serviço da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar para implantação do mercado de pequenos animais no município de Queimada Nova e solicitou à Prefeitura Municipal de Teresina melhoria nas condições de salubridade dos moradores da Vila Nova Conquista. Grande expediente. O primeiro orador, senhor deputado doutor Francisco Costa, comentou a aprovação de algumas matérias, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, fundamental para elaboração da Lei Orçamentária Anual, onde recebeu denúncias de tentativa de ocupação por edificações e registrou que irá apresentar indicativo de projeto de lei tornando aquela área do parque ambiental estadual conforme solicitação dos moradores do seu entorno. Outro assunto abordado pela oradora foi a importância da valorização dos profissionais de psicologia e sua presença em diversas áreas do serviço público, visando tornar a saúde mental da população piauiense mais saudável. Por fim, registrou-se que apresentará um indicativo de projeto de lei criando o piso salarial dos psicólogos com anuência do plenário. O senhor presidente convocou uma sessão extraordinária para apreciar matérias constantes na ordem do dia em segunda discussão e votação. E no mais, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão que, para constar, foi redigida e digitada a presente ata pela coordenação de serviço de redação de atas, a qual, depois de lida e achada, conforme aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Ata da 16ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2022, às 11h15, no Palácio Petroni Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a presença dos senhores deputados Bessá, Coronel Carlos Augusto, doutor Francisco Costa, doutor Hélio, Evaldo Gomes, Firmino Paulo, Flávio Nogueira Júnior, Francisco Lima, Franzé Silva, Georgiano Neto, Jessivaldo Isaías, Gustavo Neiva, Hélio Isaías, Henrique Pires, Janaína Marques, João Matos, Júlio Arco Verde, Lucie Soares, Mar de Menezes, Nerinho, Oliveira Neto, Severo Eulálio, Tereza Bisto, Tereza Brito, Temista Oclus Filho, Varton Lacerda, Wilson Brandão, Ziza Carvalho e Cícero Magalhães. E justificadas as ausências de Wilson Brandão, Ziza Carvalho e Cícero... Perdão, perdão, perdão. Justificada as ausências do deputado Fábio Novo e Pabllo Santos. Realizou-se a 16ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Presidida pelo senhor presidente Temista Oclus Filho e secretariada pelos senhores deputados Franzé Silva e Marto Santos, Varton Lacerda. Pequeno expediente. Constou da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem retificações. Ordem do dia. Aprovada em segunda discussão e votação em regime normal, pela unanimidade dos senhores deputados presentes. O projeto de lei nº 1622, mensagem 30 de 2022, do Poder Executivo, processo AL 28.166.22, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Em atendimento ao disposto no artigo 178, segundo inciso segundo da Constituição Estadual. e em cumprimento ao artigo 9º da Lei Complementar Estadual, nº 5, de 12 de julho de 1991, com emendas de nº 23, barra 222, 44, barra 2022, do Poder Executivo, processo AL 28.479.2022, que altera a Lei Complementar, nº 9 de junho de 2023, de nº 33.2022, mensagem de 57.2022, Poder Executivo, processo AL 28.737.2022, que dispõe sobre as alíquotas do imposto sobre operações relativa à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS aplicáveis às operações com combustíveis e energia elétrica e às prestações de serviço de comunicação em cumprimento ao disposto no artigo 32-A da Lei Complementar Federal, nº 87, de 13 de setembro de 1996. E de nº 82, barra 2019, de autoria do senhor deputado Henrique Pires, processo AL 19.907.2019, que dispõe sobre a manutenção de postos de atendimento a passageiros no aeroporto de Teresina nos horários comerciais, bem como para a venda da taxa de bagagens com antecedência de três horas aos horários dos voos, assim como em estabelecimentos congêneres, com emendas de nº 236, de 2021, de autoria do senhor deputado Franzé Silva, processo AL 27.152.2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de lojas clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres a fixar cartazes que incentivem a adoção de animais. Ata da 16ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Um ofício de um requerimento de autoria do senhor Gessivaldo Isaías, processo AL 27.377.2021, que obriga as empresas prestadoras de serviço de internet móveis e banda larga na modalidade pós-paga a apresentar ao consumidor na fatura mensal gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega na velocidade de recebimento e de envio de dados através da rede municipal de computadores. de número 72.2022, de autoria da senhora deputada Tereza Brito, processo AL 28.187.2022, que institui o cadastro estadual para a adoção de animais e da outras providências. De número 88.2022, de autoria da senhora deputada Tereza Brito, processo AL 28.284.2022, que institui no âmbito do Estado do Piauí a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios, metálicos, fibras, óticas, geradoras, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e da outras providências. e de número 106.2022, de autoria do senhor deputado Francisco Costa, processo AL 28.445.2022, que reconhece de utilidade pública a associação de mães da Santa Maria da Codipe 3 e da outras providências. Com a anuência do Palácio do Plenário, o senhor presidente convocou uma sessão extraordinária para apreciar matérias constantes na ordem do dia, em redação final, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão que, para constar, foi redigida e digitada a presente ata pela coordenação de serviços de ata e redação, de redação e atas, a qual, depois de lida e achada conforme, aprovada pelo plenário e vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Mais uma ata, senhor presidente. Ata da 17ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, aos 12 dias do mês de julho do ano de 2022, às 12 horas e 30 minutos, no plenário de Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a presença dos senhores deputados. Bessar, Coronel Carlos Augusto, doutor Francisco Costa, doutor Hélio, Evaldo Gomes, Firmino Paulo, Flávio Nogueira Júnior, Francisco Lima, Franzé Silva, Geogiano Neto, Jessivaldo Isaías, Gustavo Neiva, Hélio Isaías, Henrique Pires, Janaína Marques, João Matos, Júlio Arco Verde, Lucie Soares, Márden Menezes, Nerinho, Oliveira Neto, Severo Eulário, Tereza Brito, Temista Ocris Filho, Varton Lacerda, Wilson Brandão, Ziza Carvalho e Cícero Magalhães, e, justificadas as ausências dos senhores deputados, Fábio Novo e Pabllo Santos, realizou-se a 17ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, presidida pelo senhor presidente Temista Ocris Filho e secretariada pelos senhores deputados, Franzé Silva e Varton Lacerda. Pequeno expediente, constou a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada sem retificações. Ordem do dia, aprovada em redação final, em regime normal, pela unanimidade dos presentes. o projeto de lei de número 16-2022, mensagem número 30-2022 do Poder Executivo, processo AL 28-166-2022, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, em atendimento ao disposto no artigo 178, parágrafo 2º, da Constituição Estadual e em cumprimento ao artigo 9º da Lei Complementar Estadual de número 5 de 12 de julho de 91 e de número 82-2019, de autoria do senhor deputado Henrique Pires, processo aéreo 19-907-2019, que dispõe sobre a manutenção de postos de atendimento a passageiros no aeroporto de Teresina, nos horários comerciais, bem como para a venda de taxas de bagagens com antecedência de 3 horas aos horários de voo, assim como em estabelecimentos congêneres. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão que, para constar, foi redigida e digitada a presente pela coordenação de serviço de redação de atas, a qual, depois de lida, achada conforme aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Está ali das diversas atas, senhor presidente. Em discussão, em votação, senhores deputados e deputados que aprovam, em discussão, se conta aprovado, solicita a deputada Tereza Abrito para a leitura do expediente. Solicita a nossa assessoria para convidar parlamentares que ainda estão em seus gabinetes. Bom dia. Projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça que dispõe sobre a organização, divisão e administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Projeto de lei, deputado Georgiano Neto, lei de que reconhece de utilidade pública estadual a Federação Piauiense de Basquetebol do Estado do Piauí. FPB. Projeto de decreto legislativo do deputado Jessival de Isaías. Dispõe sobre a concessão do título de cidadão. Tipo de cidadania piauiense, a senhora Cíntia Maria do Nascimento Moura. Projeto de lei do deputado Henrique Pires. Dispõe sobre a proibição de se condicionar à ligação ou alteração da titularidade do Serviço de Energia Elétrica ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros no âmbito do Estado do Piauí e de outras providências. Prestação de contas, né? Requerimento de autoria do deputado estadual Francisco Lima. Deputado estadual do PT, com aceito nesta Casa Legislativa, requer, na forma regimental, que, depois de ouvido plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito de Terezinha, doutor Pessoa, solicitando informações acerca da regularidade do transporte público, bem como a inclusão de linhas interligando a Vila Nova Conquista aos shoppings da capital. Requerimento do deputado estadual Francisco Lima. Requer, na forma regimental, depois de ouvido plenário, que seja enviado expediente ao diretor do Interp, solicitando que seja promovida a regularização fundiária com a emissão dos títulos de posse para os moradores do bairro Aroeira, Nova Conquista. Requerimento do deputado estadual Francisco Lima. Requer, na forma regimental, depois de ouvido plenário, que seja enviado expediente ao Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí, solicitando reforço no patrulhamento ostensivo no bairro Aroeiras. Requerimento do deputado Francisco Lima. Requer, na forma regimental, que seja enviado expediente ao prefeito de Teresina Doutor Pessoa, solicitando imediata regularização da linha de transporte coletivo dos bairros Aroeira, Nova Conquista. Requerimento do deputado estadual Francisco Lima. Requer, na forma regimental, após ouvido plenário, que seja enviado a S-Trans, solicitando regularização da linha de transporte coletivo dos bairros Aroeira. É o mesmo repetido. Também, requerimento do deputado Francisco Lima, solicitando à Prefeitura Municipal de Teresina a implantação de uma academia popular no bairro Nova Conquista. Requerimento do deputado Francisco Lima, solicitando que esteja implementada uma academia de saúde para o bairro Nova Conquista. Requerimento do deputado estadual Tereza Brito, do Partido Verde. Requer que seja enviado o voto de louvor pelos 25 anos de ordenação presbiteral do padre Oswaldo Rodrigues Cardoso. Requerimento do deputado estadual Tereza Brito, do Partido Verde. Na forma regimental, que após ouvido plenário e com aprovação deste, seja realizada uma audiência pública em data e horária a serem designados, com o objetivo de debater as medidas preventivas que precisam ser tomadas para evitar o aumento das queimadas no âmbito do Estado do Piauí. Requerimento do deputado Gustavo Neiva. Requer na forma regimental, depois de ouvido plenário, que seja encaminhada expediente a senhora secretária de Estado dos Transportes, engenheira Maria Vilani Silva, para que envia ao Poder Legislativo cópia do processo licitatório referente ao asfaltamento da cidade de Porto do Piauí. Cópia do contrato da licitante vencedora do certame, plano de trabalho, cronograma das obras e, principalmente, os termos que a quiescência, permissão e anuência da municipalidade para que a obra de asfaltamento fosse executada na cidade por ventura existente. Requerimento do deputado Gustavo Neiva. Requer da Secretaria de Transporte, da secretária, engenheira Vilani, Maria Vilani, para que envia ao Poder Legislativo cópia do processo licitatório referente repetido. Repetido, deputado. Requerimento do deputado Franzé Silva. Requer na forma regimental, depois de lida e aprovada em plenário ao superintendente das Ações Administrativas Decentralizadas Sul, Juca Alves, providências sobre a pavimentação em paralelopípedo da rua Eurípedes Rosa Silva, bairro Parque Jacinta. Requerimento do deputado Mar de Menezes. Requer na forma regimental que seja realizada uma sessão solene dia 1º de setembro do corrente ano no plenário da Casa em homenagem ao dia do profissional de educação física. Requerimento do deputado Jessy Valdes Aias. Requer na forma regimental que seja encaminhado ao ofício ao coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público Procon, solicitando fiscalização dos hospitais privados em relação ao cumprimento da Lei Estadual 7.780 de 2022 de autoria do deputado Jessy Valdes Aias que obriga os hospitais privados localizados no estado do Piauí a fixar em local visível cartaz ou equivalente com as seguintes informações. Constitui crime à exigência de cheque de calção. Requerimento do deputado Jessy Valdes Aias. Ao prefeito municipal de Terezinha Doutor Pessoa e ao presidente da empresa Terezinha Desenvolvimento Urbano Eturbo João Pessoa. Ao secretário Desenvolvimento Urbano Habitação Edmilson Ferreira. Superintendência de Ação Decentralizadas Norte. Solicitando obras de drenagem e recuperação da rua Cirurgião Péreclis Avelino. Bairro Santa Maria da Codipe. Gabinete Militar Resposta Ofício número 628 barra 22 Trata-se do requerimento do deputado Cícero Magalhães solicitando informações acerca de uma ordem de despejo na comunidade recanto do Salomão. Data Santa Isabel na região da Santa Tereza. Mesma coisa, né? Ofício número 13.068 77 de 2022 Superintendente Regional do DENIT Resposta A A A A A A A A Deputado Jesse Valde Zahias Também uma resposta a um requerimento da deputada Tereza Brito solicitando providências cabíveis no sentido de manter o funcionamento do hospital de pequeno porte dos hospitais pequeno porte Resposta ao ofício deputado Jesse Valde Zahias da secretaria número 091 barra 2022 e da leitura do expediente senhor presidente senhores deputados nós estamos retornando do nosso recesso pequeno aliás recesso não todos os parlamentares andaram o estado do Piauí estão trabalhando verificando o que está acontecendo e nós temos um compromisso de estar todas as semanas na assembleia principalmente as terças e as quarta-feira na assembleia para nós votarmos matéria de interesse do estado do Piauí dos parlamentares da população é a solicitação que eu sempre faço aos deputados todo mundo aqui trabalha no Piauí todo mas dá para também que essas terças e quartas está na assembleia a palavra deputado nerinho questão de ordem senhor presidente ou não deputado é vossa excelência aqui já já frisou muito isso que nós aqui que somos funcionários do povo teríamos que estar aqui na assembleia todas as terças e todas as quartas então eu queria com a concordância da mesa diretora de vossa excelência que nesse período de campanha aquele parlamentar que não viesse terça e quarta que fosse descontado de verdade no salário deles esse é o meu apelo que o povo a população do Piauí está nos cobrando presidente deputado pablo eu já estou o pablo não o pablo vai casar eu estou na minha cabeça aqui o nome do pablo que o deputado pablo vai casar nestes dias eu já disse para ele agora pouco no telefone para ele ser muito feliz o deputado pablo deputado nerinho eu já estou fazendo isso reunião da mesa diretora vossa excelência já solicitou e nós vamos descontar todas as faltas dos deputados sem nenhum problema e pasmem eu duvido que os colegas nossos vão reclamar das faltas nenhum está escrito aqui um dois três parlamentares nos dois minutos eu pergunto aqui pela ordem de inscrição aqui o deputado também franzé vai se escrever o deputado gustavo neiva está escrito deseja falar uma palavra para o deputado gustavo aí depois é deputado tereza brito depois o deputado francisco lima depois o deputado franzé está escrito eu só peço a mesa aí para olhar ver todos os deputados a nossa redação de atos que está presente aqui na nossa sessão para fazer a devida comunicação senhor presidente senhores e senhoras deputados ouvintes telespectadores da tv assembleia senhor presidente o que me traz a tribuna agora nesses dois minutos é para relatar e justamente justificar um requerimento que eu acabei de protocolar na mesa e já foi lido sobre informações a secretaria do transporte sobre uma pavimentação asfáltica que seria ou será realizada no município de porto alegre do piauí primeiro senhor presidente o governo fez uma uma celeuma danada em torno desse assunto então para restabelecer a verdade senhor presidente primeiro nós temos que dizer que o município através de seu prefeito nunca foi não é e nunca será contra qualquer obra que chegue ao município de porto alegre do piauí na verdade senhor presidente o que acontece é que o governo do estado nunca procurou o município para tratar sobre esse assunto dessa pavimentação asfáltica na zona urbana do município todos nós sabemos que qualquer ação do governo do estado em qualquer município tem que haver a anuência o aceite a concordância do município tem que haver e o estado tem por obrigação procurar o município para que o município forneça essa anuência e lá em porto alegre do piauí nunca houve essa procura então lá porto alegre claro que diferente do estado mas porto alegre tem um planejamento tem uma organização lá o município já tem verbas alocadas para também fazer pavimentação asfáltica então o que tem que haver senhor presidente é essa harmonização entre o governo estadual e o município até para que não ocorra o que sempre ocorre no governo do estado onde há muita sobreposição de obras então lá o que há na realidade é somente o município o estado procurar o município encaminhar o plano de trabalho mostrar quais são as vias que serão asfaltadas com recursos do governo do estado para que o município que já tem projeto no mesmo sentido possa fazer essa harmonização entre a obra do estado e as obras que tem recursos alocados pelo município não há nenhuma recusa nem rejeita nem rejeição do município para com obras do estado aliás o município até quer porque o estado está sete anos e seis meses sem levar uma cibalena sequer a Porto Alegre do Piauí uma cibalena sequer então claro que o governo no ano de eleição como sempre faz quer chegar a todos os municípios para é como uma cortina de fumaça para esconder todo o abandono e o desprezo que teve durante os sete anos do seu governo mas mesmo assim o município está lá de portas abertas que o governo possa encaminhar a solicitação de anuência que o governo possa encaminhar os projetos para que o município junto com o governo faça essa harmonização dos dois projetos e o estado possa fazer a obra não tem nenhuma dificuldade não tem nenhum problema na realidade nós queríamos lá que o governo do estado chegasse lá era com transporte escolar eu já fiz o requerimento no começo desse ano a secretaria de educação nunca respondeu já foi feito um novo agravo para a secretaria de educação responder porque que em Porto Alegre do Piauí não tem transporte escolar do ensino médio e pasme seu presidente todos os alunos do ensino médio da zona rural já estão reprovados por falta por irresponsabilidade do governo do estado que não cumpre com a sua obrigação e não dá o direito constitucional dos alunos dos jovens de Porto Alegre de estudar então como eles não tiveram transporte escolar durante todo o primeiro semestre automaticamente já estão reprovados por falta que irresponsabilidade do governo quem vai pagar esta esta irresponsabilidade isto é crime seu presidente um estado que privilegia uma obra de asfaltamento em detrimento da educação é um criminoso é um estado criminoso porque na realidade a educação tem que ser prioridade o que nós queríamos também de Porto Alegre era que chegasse juntamente com as máquinas do asfalto a empresa que no começo do ano o atual pré-candidato do governo esteve lá em Porto Alegre e assinou novamente uma ordem de serviço para concluir a unidade escolar deputado Moussa Demes que é a unidade escolar do ensino médio que está inacabada em janeiro senhor presidente foi dada essa ordem de serviço e até hoje essa empresa nunca chegou em Porto Alegre para concluir a obra do colégio do ensino médio o Porto Alegre queria também que chegasse logo essa empresa porque a educação tem que ser prioridade senhor presidente não é só asfaltamento obra eleitoreira em véspera de eleição como esse governo tem feito em todo o estado do Piauí abandonando outras áreas que tem que ser prioridade a educação eu acabei de falar não tem transporte escolar não concluir a obra do colégio do ensino médio não tem saúde os hospitais todos sucateados não tem segurança porque se as prefeituras do interior não arcar com combustível não arcar com as diárias dos policiais não tem segurança é esse o estado então senhor presidente só para restabelecer a verdade o prefeito de Porto Alegre nunca se opõe não se opõe e nunca vai se opor a nenhuma obra do governo do estado até porque nós estamos é carente porque estamos com sete anos e sete meses sem nada do governo do estado agora não pode senhor presidente é passar por cima da autonomia do estado do município o estado não pode passar por cima da autonomia do município até porque nós sabemos que até para o processo licitatório da andamento tem que ter anuência do município tem que ter o aceite do município em Porto Alegre o estado nunca nunca procurou a prefeitura para conversar para articular sobre esse asfaltamento no município então não há nenhum acelemo o que é que precisa é o governo parar de fazer pirotecnia e fazer o que a lei manda tem que encaminhar os projetos dizer quais são as ruas que serão beneficiadas e a prefeitura com seu corpo técnico irá analisar irá ver se não há sobreposição sobre o projeto que já existe da prefeitura e automaticamente vai autorizar a obra sem nenhuma restrição com todo prazer como eu disse nós estamos é com é com falta da presença do governo que infelizmente só quer andar em Porto Alegre na véspera de eleição mas mesmo assim a prefeitura dá o aceite dá a anuência o que precisa é ser procurado pelo governo do estado a troncos e barrancos como se fosse casa de mãe joana aí fica difícil senhor presidente então aqui eu apelo até o líder do governo que até votado em Porto Alegre que ele possa pedir a secretaria do transporte que encaminhe doutor Francisco encaminhe os projetos encaminhe faça o ofício solicitando a anuência que a prefeitura tem todo o prazer de autorizar a obra era isso senhor presidente está escrita a deputada Tereza Brito está aparecendo uma menina de 20 anos gostaria de cumprimentar nosso presidente cumprimentar os colegas deputados deputadas cumprimentar os nossos queridos servidores públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí os nossos queridos telespectadores rádio ouvintes internautas nosso bom dia que nos trouxe aqui das boas-vindas aos colegas depois de 10 dias rodando o Piauí e distante aqui do plenário dizer que nós estamos aqui hoje para informar que apresentamos um requerimento de audiência pública para discutir a situação de queimadas no Estado do Piauí o ano passado nós realizamos foi apresentada aqui toda uma situação inclusive foi um dos Estados brasileiros com maior índice de queimadas no Estado do Piauí e fizemos alguns encaminhamentos e queremos saber se a Secretaria Estadual do Meio Ambiente bem como os demais órgãos tomaram algumas providências cabíveis no tocante a prevenção e o próprio combate das queimadas no Estado do Piauí nós já chegamos nos meses quentes a partir de julho já começa o ano passado no mês de março abril nós tivemos queimadas queimadas significativas e aí diante disso foi apresentado inclusive aqui pelo Ministério Público todo esse quadro de queimadas no Estado do Piauí e aí nós já estamos nos antecipando para ver o que está sendo feito o que foi feito e o que será feito para combater essas queimadas que tanto prejudicam o meio ambiente o ecossistema deixa totalmente desequilibrado desde a fauna à flora do nosso Estado e aí é necessário ter medidas de prevenção e também de combate para que nós não tenhamos os prejuízos que já tivemos em outros anos principalmente o ano passado onde o fogo chegou a varrer inclusive residências de pessoas na região do semiárido do Piauiense então vamos realizar agendar o mais rápido possível para estar aqui discutindo essa situação do meio ambiente notadamente voltado para as queimadas que nosso Estado tem sido acometido e sofrido constantemente Deputado Francisco Lima Bom, senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas telespectadores eu queria primeiro registrar aqui agradecer ao professor Noga Cardoso secretário municipal de educação que nos recebeu agora há pouco junto com várias lideranças ali da região da Tapuia solicitando ali as providências para melhoria de uma creche ali na região da Tapuia que está funcionando junto com uma escola municipal que tem trazido transtorno e preocupações para aquela comunidade principalmente para aquelas mães então ele foi bastante atencioso completo já combinou inclusive uma visita ao local entendeu a preocupação ali do senhor João Rosa que é o presidente da associação a dona Francisca que é a vice a Cláudia o Zé Wellington que estiveram lá então eu quero agradecer aí a atenção gostaria também senhor presidente de aproveitar para registrar aqui amanhã Teresina e o Piauí irão receber o nosso queridíssimo e sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele que sempre foi muito bem recebido pelos piauienses pelas piauienses não só pelos petistas e o evento vai ser ali ali na na avenida presidente Kennedy ali próximo ao Zé ao Zó Botânico ali na Arena do Povo que certamente amanhã vai se tornar Arena do Lula ali em frente ao terminal de ônibus do Zó Botânico deputado Franzé então imagino que será um grande evento como todos que o presidente já fez então reforçar a importância para a companheirada do partido dos trabalhadores para todos que fazem todos que são admiradores do trabalho feito por esse grande presidente então será amanhã o evento previsto para as 17 horas mas os portões já estarão acessível ao público a partir das 15 horas então ali nessa Arena do Povo ali em frente ao terminal de ônibus do Zó Botânico então era esse o registro senhor presidente que eu gostaria de fazer aqui nesta manhã aqui na Assembleia Legislativa muito obrigado senhor presidente deputado Franzé bom dia senhor presidente saudar todos os colegas aqui no retorno das atividades na Assembleia Legislativa quero reforçar o convite feito pelo meu colega parlamentar de bancada Francisco Lima para que amanhã a gente faça uma grande festa no Piauí são várias caravanas que estão se organizando nos municípios e uma mobilização muito grande aqui na capital nós certamente teremos um grande evento de recepção a esse maior presidente da história do Brasil que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mas eu quero aproveitar os dois minutos para registrar uma reunião realizada ontem no Polo Cerâmico de Teresina onde nós tivemos ali uma articulação juntamente com a a Prefeitura de Teresina através do secretário Edmilson da Sendu do diretor da Equatorial doutor Arquelal Amorim e também com a presença do comandante Cheiva da Polícia Militar o objetivo dessa reunião é juntarmos esforços para revitalizar aquela área turística de Teresina que é o Polo Cerâmico um local onde além da produção do artesanato de qualidade diferenciado que nós temos no Piauí é um local potencial da gastronomia piauiense queremos ali onde nasceu Teresina ver revitalizado esse ponto turístico gerando emprego e renda para o pequeno produtor ali das hortas através do fortalecimento da gastronomia ter a possibilidade de comercializar os produtos artesanais no período da noite por isso a presença da Polícia Militar que irá fazer um reforço policial naquela área então trabalhando com Sebrae trabalhando com a Secretaria de Cultura trabalhando com a Secretaria de Turismo nós podemos sim transformar o polo cerâmico de Teresina no local presidente que possa ser atrativo para a comunidade teresinense para a comunidade piauiense mas especialmente para os nossos turistas acontece a gente trazer pessoas de fora presidente e quando nós vamos levar para algum local de Teresina nós levamos para o coco bambu levamos para restaurantes que existem em outras capitais nós queremos levar a partir da revitalização do polo cerâmico os nossos turistas para conhecer o nosso artesanato e ele ver como é que é produzido as peças de barro para nós podermos levar os nossos turistas para conhecer a galinha caipira conhecer o capote conhecer o sabor do nosso peixe pescado do rio Parnaíba esse é o diferencial que nós queremos dar ao polo cerâmico de Teresina como um atrativo turístico para a nossa capital essa articulação com a polícia militar com a prefeitura de Teresina e com o equatorial vai fazer com que a gente possa agregar ali a cultura para levar o nosso forró levar nossas músicas tradicionais e as nossas famílias poderem frequentar aquele espaço no período da noite nos finais de semana e nós temos a revitalização gerando emprego e renda gerando a tradição turística de Teresina genuína então eu queria fazer esse registro porque ficou o compromisso da prefeitura de Teresina lançar esse projeto como um presente para a capital no dia 16 de agosto e nós iremos acompanhar porque somos a favor da cultura somos a favor da tradição teresinense especialmente da geração de emprego e renda era isso senhor presidente algum parlamentar deseja usar os dois minutos como nenhum parlamentar deseja está escrito no grande expediente o deputado Gustavo Neiva deseja usar o grande expediente deputado Gustavo diz que sim então eu convido o deputado Franzé para assumir aqui a presidência dos trabalhos senhor presidente senhores e senhoras deputados quero usar aqui o grande expediente senhor presidente para tratar aqui do assunto do proaja estamos reiniciando os trabalhos hoje e no semestre passado senhor presidente a gente fez muitos questionamentos denunciamos aqui as irregularidades as gravíssimas irregularidades deste programa fantasioso eleitoreiro do governo do estado tribunal de contas do estado fez uma inspeção in loco neste programa aí ratificou atestou tudo aquilo que eu vinha colocando aqui na tribuna desta casa são irregularidades senhor presidente que realmente são da gente ficar estarecido como se tem coragem de fazer uma malversação de recursos públicos assim tão descaradamente como é esse proágio claro que o fato que mais chamou a atenção da opinião pública de todos foi mais de mil pessoas mortas falecidas que estavam matriculados neste programa inclusive senhor presidente do tribunal do tribunal de contas nas inspeções e locos no próprio relatório ele cita dois casos que encontraram em Ueiras por sinal na cidade de Ueiras pessoas que faleceram em 2011 2015 que estavam não só matriculadas mas estavam com sua frequência atestada em diário de classe claro que esse era a ponta do iceberg um fato inusitado é um fato que chamou atenção inclusive da imprensa nacional que fez matéria sobre esse programa mas se a gente for enumerar as falhas tão graves quanto mortos estando matriculados e frequentando o programa existe um rosário de regularidade mais de 5 mil servidores públicos municipais estaduais matriculados também mais de mil pessoas com menos de 18 anos e o programa se propõe a alfabetizar adultos e não jovens também matriculados aí nas inspeções em loco tribunal de contas muitas dessas entidades tribunal de contas sequer encontrou pelo endereço informado pesquisou foi lá em loco e não achou as entidades as que achou comprovou que não há a menor capacidade técnica operacional de promover este programa de alfabetização uns de 200 mil outros de 300 outros já se empolgaram tanto aqui na tribuna dessa casa que era 400 mil analfabetos e o tribunal nessas empresas grande parte delas sequer tem nenhum funcionário registrado em carteira zero como é que uma empresa vai alfabetizar 20 25 mil pessoas e não tem nenhum aluno sequer nenhum funcionário sequer registrado eu não consigo entender como é que vai se alfabetizar tantas pessoas sem ter nenhum funcionário nos seus quadros e aí foi né irregularidades assim um relatório mesmo que demonstra como se desviar recurso público é só você ler o relatório do tribunal de contas sobre o PROAG aí o ministério público já tinha denunciado reforçou uma duas três eu acho na quarta vez quando o ministério público federal apresentou esse relatório à justiça federal o juiz federal determinou a suspensão do programa determinou a suspensão do programa porque eu acho que eu vim aqui várias vezes eu falei dessa tribuna que quem deveria ter tomado essa providência era o próprio governo diante de tanta denúncia diante de tanta evidência de corrupção o próprio governo era quem teria que tomar essa providência não esperar a justiça suspender até porque já gastaram 58 milhões ou mais e já tinha mais duzentos e tantos milhões empenhados para ser gastos com esse programa um programa senhor presidente que era somente jogar dinheiro público no ralo da corrupção a efetividade você está me entendendo certamente seria mínima até porque o tribunal atestou as turmas que achou muitas delas que consta lá lá do programa da saúde educar piauí uma coisa assim constava que as turmas estavam funcionando o tribunal nem achou nem achou essas turmas funcionando e as que achou que estava tendo aula a frequência menos de 40% do número de matriculados em locais insalubres com merenda quando tinha de péssima qualidade e material didático imprestável quem está dizendo não sou eu não sou eu que estou dizendo eu estou aqui reverberando reproduzindo os achados do tribunal de contas na sua inspeção em loco ele não ouviu dizer ouviu falar ele foi lá o tribunal de contas do estado foi lá em vários municípios lá do extremo sul ao extremo norte visitar e averiguar a execução desse programa e aí diante de todo isso a justiça federal suspendeu este programa de maneira acertada acertada até porque para preservar o dinheiro público tem que ser preservado o dinheiro público e que ele seja aplicado de forma correta eu não sou contra alfabetizar adulto eu acho que é uma causa nobre que todos nós devemos abraçar agora o governo não pode utilizar essa causa nobre de pano de fundo para um programa ceifado de irregularidades gravíssimas então é stop pé no freio vamos reorganizar esse programa ver quem são mesmo essas entidades que tem capacidade de fazer esse programa fazer uma coisa enxuta uma coisa que realmente vá dar resultado que a finalidade não seja só coaptação de cabos eleitorais no ano nas vésperas da eleição nós não podemos aceitar isso claro que nós não somos contra nós queremos que esse programa vá adiante mas vá adiante de forma correta de forma organizada ó só tem uma ideia lá em Floriana minha querida princesa do sul eu fui procurado um dia desse lá tem 51 professores que deram aula três vezes nunca receberam um centavo e agora nem acho mais esse coordenador desse instituto para conversar sumiu com certeza esse instituto já recebeu dois três quatro cinco milhões para onde é que foi esse dinheiro para onde é que foi esse dinheiro mais de 50 milhões de reais já gasto para onde é que foi esse dinheiro é essa é esse o questionamento e aí senhor presidente para colaborar que eu sempre venho dizendo o governo recebeu um bilhão e seiscentos milhões de reais se fosse um governo sério um governo comprometido com as causas nobres do Piauí era dinheiro mais do que suficiente para se revolucionar a educação do nosso estado mas aí o governo inventa o Proaja para desviar esses recursos o governo retirou da conta específica desse recurso do Proaja mais de um bilhão de reais colocou em outra conta e aí a justiça colocou em outra conta e começou a gastar com coisas diferentes da educação o governo pegou tirou esse dinheiro dos precatórios do Fundef mais de um bilhão colocou em outra conta e começou a gastar em atividades em em ações diferentes da educação e todos nós sabemos que esse dinheiro só pode ser gasto exclusivamente com a educação aí foi o que aconteceu o Ministério Público denunciou a justiça federal mandou o governo devolver o dinheiro para a conta específica dos precatórios do Fundef mandou aplicar multa ao secretário de educação secretário de fazenda ao governo do estado o que o governo fez ao invés de cumprir a decisão judicial recorreu para Brasília chegou em Brasília novamente a justiça ratificou o que o juiz aqui tinha mandado fazer mandou devolver o dinheiro para a conta da educação porque esse dinheiro só pode ser gasto único e exclusivamente com a educação e o governo dá demonstrações claras que não quer gastar com a educação que não quer valorizar os profissionais da educação que continuam desvalorizados sem receber o piso salarial do magistério esses servidores passaram aí mais de dois meses de greve encerraram a greve não porque tiveram o seu a sua reivindicação atendida mas retornaram porque o governo estava perseguindo esses trabalhadores da educação transferindo de lotação descontando no seu contra-cheque os dias de greve era isso que o governo estava fazendo olha que é um governo que se diz dos trabalhadores que persegue os trabalhadores quem não lembra da reforma da previdência está aí os funcionários aposentados do nosso estado que passaram a vida se dedicando ao estado do Piauí e quando na sua velhice quando vão precisar da sua aposentadoria agora estão pagando e pagando caro na época da reforma da previdência que nós nos insurgimos contra uma reforma que está extorquindo os servidores especialmente os servidores aposentados do nosso estado todos eles hoje sendo penalizados pela incompetência do governo pela incompetência do governo então é um governo que não olha para os seus trabalhadores para os funcionários do estado e a educação meu Deus 20 anos de governo e não tem nada a mostrar na educação a educação é essa que eu estou dizendo a vocês abandonada esquecida um dinheiro que era para fazer tudo pela educação colocar tirar o Piauí do fim da fila de todas as avaliações do MEC o Piauí está no fim da fila todas um bilhão e seiscentos milhões certamente daria para fazer esse melhoramento valorizando os profissionais melhorando o ambiente de trabalho desses profissionais dos alunos mas não 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 esqueça o projeto é o poder pelo poder a qualquer custa a qualquer custo de qualquer jeito é esse o projeto infelizmente é isso que nós temos e a justiça fez a justiça espero que o governo cumpra porque a gente vê o governo sempre é é comemorando quando há decisão favorável ao governo aí é uma comemoração mas quando há decisão desfavorável o governo não cumpre as decisões judiciais não respeita os órgãos de controle não obedece os órgãos de controle é um governo que está à margem da lei está à margem da lei o caso do ICMS nós ocupamos aqui a tribuna batemos denunciamos mostramos que o Piauí pagava a gasolina mais cara do Brasil que a alíquota do ICMS da gasolina era a mais cara do Brasil e o governo não não o próprio candidato do governo que era secretário de fazenda foi para toda toda a imprensa dizer que essa lei que unificou a alíquota em 18% do ICMS da gasolina não ia reduzir o valor da gasolina não olha que ele é tido aí como gênio como gênio e ele foi para a imprensa e disse não aí não vai reduzir nada não vai reduzir nada e certamente com certeza todo consumidor já está sentindo não é o alívio que todos nós esperamos mas já está sentindo a diferença gasolina que estava de 8% hoje você encontra ela por menos de 6% como é que não baixou claro que era a culpa claro que era do governo do estado que fazia uma verdadeira extorsão no bolso do consumidor é inadmissível o estado mais pobre da federação pagar a gasolina mais cara da federação mas culpa do governo está aí provado está aí provado o governo fez de tudo para não obedecer a lei federal todos os outros estados da federação obedeceram o Piauí foi um dos últimos se não o último fez de toda manobra para não obedecer para não cumprir é um governo que está à margem da lei sempre fica à margem da lei nunca cumpre nenhuma lei e aí todo mundo do governo ocupou os espaços ocupou os meios de comunicação dizendo que não ia resolver o problema que não ia reduzir está aí reduziu reduziu por quê? por quê? claro que a culpa era do governo claro a culpa era do governo sim que faz do Piauí as pessoas do Piauí pagar uma das maiores cargas tributárias do Brasil é inadmissível isso inaceitável não podemos um estado pobre como o Piauí é tratar os piauienes dessa forma e reduziu então então senhor presidente a gente com essa fala aí e aqui eu sempre tenho me posicionado especialmente em favor da educação eu acho que a educação é o meio que transforma as pessoas eu acho que quando você educa quando você dá essa oportunidade as pessoas certamente ela vai crescer ela vai crescer porque somente através da educação da capacitação né a pessoa ter um diploma de nível superior ter um curso técnico profissionalizante certamente ela vai melhorar a sua vida a vida da sua família e eu sei que é só isso que o povo do Piauí quer quer esta oportunidade o povo do Piauí quer que o Estado cumpra com sua obrigação isso não é favor que o Estado faz a ninguém é obrigação do Estado infelizmente triste de um Estado que não tem educação como prioridade é isso que acontece no Estado do Piauí a UESP olha eu tenho andado o Estado do Piauí e a situação da UESP continua deplorável infelizmente o governo também abandonou e esqueceu totalmente a UESP aí centenas de disciplinas sem professor alunos já retidos sem poder prosseguir sem poder adiantar o seu curso porque como não tem disciplina nos professores e essas disciplinas são pré-requisitos para outras disciplinas eles não tem como avançar e aí perde seis meses um ano um ano e meio dois anos olha que prejuízo a esse jovem a essa família e o governo entra ano e sai ano a gente briga aqui briga pela autonomia administrativa financeira da UESP briga por melhor orçamento tira orçamento da casa militar das mordomias do governador para botar para a UESP mas o governo realmente não tem a UESP como a entidade a ser valorizada porque na essência o governo não tem a educação como prioridade então não fornece não valoriza não equipa a UESP a UESP que já foi é o meio de ascensão social de milhares de piauiense e milhares de piauiense que tiveram no ensino gratuito da UESP a maneira de crescer na vida de se qualificar de se profissionalizar de ganhar o mercado de trabalho e de vencer na vida é isso que nós queremos de um governo olha que esse governo já teve oportunidade demais 20 anos não se pode reclamar de oportunidade 20 anos é tempo mais do que suficiente para se fazer qualquer revolução agora infelizmente nós continuamos no fim da fila seja na educação seja na saúde seja na segurança senhor presidente olha que há 20 anos atrás certamente o Piauí e Teresina era a cidade mais pacata mais ordeira da federação eu vi agora através da imprensa recentemente que Teresina hoje pelo anuário que mede a violência o estudo que mede a violência em todo o Brasil hoje Teresina é a quarta cidade mais violenta do Brasil quarta cidade mais violenta do Brasil então o Piauí quando cresce cresce no sentido errado nós éramos o mais pacato hoje Teresina é a quarta mais violenta é o resultado desse desgoverno é o resultado desse desgoverno geração de emprego e renda eu vi também uma reportagem agora não sei se foi Folha de São Paulo foi Valor Econômico o Piauí foi a unidade da federação que menos ofereceu vaga de emprego nesse último ano de todos os estados o Piauí foi o que ofereceu menos que criou menos oportunidade de emprego por quê? porque nós temos um estado omisso nós temos um estado omisso um estado que não faz o mínimo para não é o estado dar emprego é o estado oferecer as condições mínimas necessárias para a iniciativa privada investir aqui nós temos uma grande riqueza no nosso estado os cerrados piauiense o estado totalmente omisso o mínimo que aquela região quer é estrada energia e segurança jurídica o estado não oferece nenhuma nenhuma dessas opções nenhuma e aí ficamos lá a mercê desses homens e mulheres que estão lá que amam o Piauí e estão lá produzindo gerando renda gerando emprego e pagando imposto e pagando imposto então não há nenhum plano de desenvolvimento para o estado não há nenhum trabalho efetivo para melhorar esses indicadores e o Piauí depois de 20 anos desse desgoverno continuamos no mesmo lugar que estávamos há 20 anos ou pior na melhor das hipóteses nós estamos no mesmo lugar mas se você for medir talvez nós fizemos foi descer a escada crescendo como rabo de cavalo para baixo e aí a população é que tem que fazer o seu juízo crítico analisar pensar e decidir e decidir porque não podemos mais falar em oportunidade não podemos oportunidade já foi mais do que suficiente mas o projeto não é o Piauí o projeto é um projeto de perpetuação no poder é um projeto de perpetuação no poder infelizmente é esse o estado que nós vivemos a sorte é que nós temos um povo pacato é um povo ordeiro é um povo resiliente e é um povo acima de tudo bravo trabalhador que não desiste que sempre tem a esperança como um foco é esse o resumo do povo piauiense e certamente nós estamos perto de termos essa esperança que percebemos que há no sentimento do povo piauiense essa esperança renovada renovada e que senhor presidente o governo do estado possa realmente recolocar o trem nos trilhos porque nós estamos percebendo uma generalização do desgoverno atingindo todas as áreas todas as áreas estão precarizadas funcionando de forma bastante precária e não há assim um comando não há assim um direcionamento para que a gente possa realmente recolocar o piauí nos trilhos esse tempo perdido ele é irreparável ele é irreparável e nós haveremos de continuar aqui a nossa missão de sempre fazer essa oposição de forma responsável de forma propositiva e sempre pensando no bem-estar do nosso estado muito obrigado não havendo parlamentar inscrito declaro encerrada essa ação ação Legenda Adriana Zanotto